Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tamo aí Vamos fazer um videozinho noturno A moto já tá lá fora Eu tava alguns dias aí sem gravar vídeos, né galera? Mas tamo junto, a gente não para Já deixa o seu like Se não é inscrito no canal, já se inscreva Vamos fortalecer aí Já somos quase 1600 Quase 1600 inscritos Tamo junto, vamo que vamo Salve galera, beleza? Alex Dex na área Boa noite pra vocês, meus amigos Do canal do Youtube Tamo junto Alguns dias aí Alex Dex Sem gravar vídeos, né? Resolvi gravar o vídeo agora À noite Já saí do trabalho Graças a Deus, segunda-feira E estou indo na casa Da minha mãe Ver minha irmã Meu sobrinho Graças a Deus Vamo que vamo RF900 na área Sai da frente Que nós atropela RF900 na área O louco, hein? Ah, uma brincadeira aí Meu amigo Joseias Corrêa RF900 na área Ele me desafiou aí, mano Colocar essa música aí No vídeo Dança da motinha Tamo aí, Joseias RF900 na área Olha a música aí, galera Olha, olha Pega só o som Dança da motinha Ah, só zoeira, mano Ai, Joseias Eu falei que ia colocar a música Dança da motinha Você achou que não? Dança da motinha As popozudas Perde a ajuda Moto envenenada Fala isso na música, mano Só zoeira, velho Galera, como vocês estão? Somos quase 1.600 inscritos. Eu não esqueci, eu vou estar fazendo um especial. Estou devendo um especial de 1.500 inscritos, mas já vou fazer logo de 1.600, né? Dança da motinha. Mota envenenada. A zoeira não pode acabar. A zoeira never ends. Tamo junto, galera. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí para fortalecer o canal do Alex Dex. Tamo junto, vamos que vamos. Nossa, mano, a RF900 está lá. Um tesão de pilotagem. Sim, estou precisando pegar rodovias, viajar. No momento não está dando por questões de documentação. Eu tenho que transferir essa moto para o meu nome ainda, galera. Todo mundo que está aí no canal sabe que eu adquiri essa nova moto aqui. Nova moto do canal do Alex Dex. Aí tem que transferir, tem que estar tudo certo. Para depois viajar, né, mano? Para não ter BO. Mandar um salve aí para o grupo da galera ali da Suzuki RF600 e 900. É um grupo onde só tem proprietários dessa moto. E a gente troca muita informação mecânica ali. Muito bom. Salve, Adriano Mestre. Adriano é um dos caras mais experientes que tem lá no grupo. A questão dessa moto aqui o cara entende, mano. Sempre está ajudando a gente. Salve, Gelson. Gelson também. Em geral, ali a galera, todo mundo é gente boa, galera. Estou chegando aqui. Vou encerrar o vídeo. Calma, galera, que vai sair vídeo especial aí, certo? Comemoração de novos inscritos. Não esqueci, não. Estou precisando voltar mais na ativa aí do canal. Não deixar o canal parar. Tamo junto. Grande abraço. Muito obrigado a cada um de vocês que está inscrito. Tamo junto. E misturado. Grande abraço. Dança da motinha. Mota envenenada. É só zoeira demais, mano. Valeu. Fui. Deixa o like aí para nós. Tchau. 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 Obrigado.